O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Penal Internacional. Apresenta conceitos e bases, Estatuto de Roma, aspectos materiais, Estatuto de Roma, aspectos processuais, crimes transnacionais e criminalidade organizada, direito penal do inimigo e expansão do direito penal. O professor é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Pois bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Acácio Miranda e a partir de agora trataremos do Direito Penal Internacional. Todos vocês sabem que nós teremos cinco encontros e nestes cinco encontros vamos desenvolver de forma fracionada os aspectos inerentes ao direito penal internacional. Nesta aula de número um, trataremos do conceito de direito penal internacional, dos seus elementos e das suas bases teóricas e dos seus elementos e das suas bases históricas. Na aula de número dois, trataremos do Tribunal Penal Internacional, que foi instituído pelo Estatuto de Roma, mais especificamente, trataremos dos aspectos materiais do Tribunal Penal Internacional. Todos vocês sabem, e os que não sabem, nós aprofundaremos isso durante este nosso bate-papo. O Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional, que foi instituído através do Estatuto de Roma e desde então, portanto, desde 2002, nós estamos sujeitos à jurisdição deste Tribunal. Portanto, nesta aula de número um, nós faremos a comparação entre o direito penal interno e as normas penais instituídas pelo Tribunal Penal Internacional. Na aula de número três, nós continuaremos a análise do Tribunal Penal Internacional. Contudo, nesta aula, nós faremos o aprofundamento teórico dos seus aspectos procedimentais. O Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional por conta da cidade na Holanda, onde ele está situado, tem todos os regramentos que lhe são próprios, inerentes à condução dos atos investigatórios, inerentes à produção de provas durante o desenvolvimento da sua ação. Existem elementos relacionados ao órgão julgador, a quantidade de juízes que compõem o Tribunal Penal Internacional. Há também, meus amigos, aspectos relacionados ao procurador, ao titular da ação penal no Tribunal Penal Internacional e uma série de outros elementos. Na aula de número quatro, nós falaremos do direito penal e da sua expansão relacionada a esta, a expansão da criminalidade. Todos vocês sabem que um dos efeitos da globalização, além dos efeitos benéficos desta globalização, surgem outros efeitos tidos como maléficos, relacionados principalmente à criminalidade transnacional. A criminalidade hoje transpõe a fronteira de um país. Vários são os crimes onde há o fracionamento do intercriminis por dois ou mais países. E nós falaremos principalmente neste quarto encontro acerca do terrorismo. O Brasil, desde 2016, através da Lei 13.260, criminalizou internamente o terrorismo. Portanto, nós faremos menção correlacionando essa expansão da criminalidade relacionada à globalização com o crime de terrorismo previsto no Brasil. E, por fim, no nosso quinto encontro, nós falaremos da expansão do direito penal em virtude desta globalização e das velocidades do direito penal relacionadas ao direito penal internacional, a partir da teoria do professor espanhol Ressus Maria Silva Sanches. Professor Ressus Maria Silva Sanches é autor de um livro chamado A Expansão do Direito Penal na sociedade pós-industrial. E, no decorrer deste livro, ele separou o direito penal na era pré-globalização e na era pós-globalização e, a partir daí, desenvolveu velocidades do direito penal. Nos interessarão, neste momento, a segunda velocidade, a terceira velocidade, que corresponde ao direito penal ao direito penal do inimigo e uma quarta velocidade, que não foi propriamente desenvolvida pelo professor Silva Sanches, mas é uma decorrência da sua teoria relacionada especificamente ao direito penal internacional. Feita esta explanação, é importante, a partir de agora, para nós tratarmos do conceito de direito penal internacional. E eu digo a vocês que há toda uma discussão relacionada a este conceito. E por quê? Vocês perceberam, na chamada do programa, que a minha vida acadêmica inteira é no direito penal. Eu sou um penalista, atuo profissionalmente com direito penal. Então, há uma tendência, por ser eu penalista, de classificar a disciplina, objeto da nossa análise no dia de hoje, como direito penal internacional. Fosse o professor aqui um internacionalista, ele, ao contrário do que eu estou colocando, diria não. O que se estuda é o direito internacional penal. Posto isso, nós temos um conflito, nós temos uma confusão, nós temos, ao menos, uma divergência. E eu digo a vocês por quê? Porque há uma classificação dizendo direito penal internacional e há uma classificação dizendo direito internacional penal. E para nós dirimirmos esta dúvida, é importante, antes de qualquer coisa, nós conceituarmos o direito penal, nós conceituarmos o direito internacional. E eu digo a vocês que o direito internacional, de forma muito sucinta, é conceituado da seguinte forma. O direito internacional, abram aspas, corresponde ao ramo do direito, onde se estabelecem estabelecem mecanismos jurídicos para a solução de conflitos entre estados, entre indivíduos e entre instituições. E estes mecanismos jurídicos servem para estabelecer direitos, deveres e obrigações entre as pessoas citadas. Então, se há um conflito entre Brasil e Paraguai, por exemplo, este conflito será dirimido através do direito internacional. Se há um conflito entre uma pessoa sediada aqui no Brasil e um outro país, os Estados Unidos, por exemplo, este conflito será dirimido através do direito internacional. E os senhores bem sabem que o direito internacional é dividido em dois ramos principais, o direito internacional público e o direito internacional privado. No que diz respeito ao direito internacional público, meus amigos, este é o ramo do direito, este é o ramo do direito responsável pela satisfação de conflitos envolvendo estados ou estados e indivíduos. No momento em que há uma discussão que envolva a soberania de um país, entrará em cena o direito internacional público. Já o direito internacional privado, como a própria denominação já nos evidencia, é utilizado, é um mecanismo jurídico, dispõe sobre instrumentos necessários e suficientes para dirimir-se eventuais conflitos entre organizações sediadas em dois ou mais países, como, por exemplo, a discussão comercial entre uma instituição sediada no Brasil e uma instituição sediada no Paraguai. Que fique claro a partir desta breve conceituação acerca do direito internacional que lhes foi dada por um penalista. O direito internacional tem como principal condão tratar das relações entre dois ou mais países e os diversos organismos que estão inseridos na esfera destes países. Há um grande exemplo de mecanismo jurídico decorrente do direito internacional, que são os tratados e são as convenções. Nós temos tratados dos mais diversos temas, nós temos convenções dos assuntos mais variados. Muitos deles, sejam os tratados, sejam as convenções, envolvem o direito penal. Nós temos convenções para o combate da tortura, nós temos convenção para o combate da lavagem de dinheiro, nós temos convenção ou tratado para o combate da criminalidade organizada, do tráfico de drogas e assim sucessivamente. Além do conceito de direito internacional, é extremamente importante que eu indique a vocês o conceito de direito penal. E o conceito de direito penal é fracionado em duas frentes. Nós temos o direito penal formal e nós temos o direito penal material. Por direito penal formal, nós temos as regras estabelecidas pelo legislador a partir do artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal. Ou seja, compete a União, através das suas esferas, seja através da Câmara dos Deputados, seja através do Senado Federal, legislar em matéria penal, estabelecendo a partir daí normas penais incriminadoras, normas penais permissivas ou normas penais explicativas. E todo este conjunto legislativo que compõe o direito penal reverberará na imposição ou na não imposição de uma pena, além do estabelecimento de todos os elementos que compõem o crime. Quando nós vamos à parte especial do Código Penal, nós nos deparamos, por exemplo, com o crime do artigo 121. Foi o legislador quem nos estabeleceu todos os elementos que compõem o crime do artigo 121. Além do conceito de direito penal formal, nós temos o conceito de direito penal material, que corresponde, de acordo com o brocardo em latim, ao ius puniente. Significa que, através do direito penal material, o Estado poderá aplicar o direito penal formal ao caso concreto. Ou seja, a partir do momento em que há, meus amigos, o cometimento de um crime, nós pegaremos o direito penal formal e vamos aplicá-lo ao caso concreto, portanto, direito penal material. Feita a conceituação dos dois ramos do direito, que são objeto do tema central, que será analisado por nós no dia de hoje, peço para que vocês pensem da seguinte forma. Direito internacional dispõe, e todos vocês já perceberam isso, principalmente acerca das relações entre dois ou mais Estados e os seus órgãos. Ao passo que o direito penal, conforme lhes foi dito, trata da criminalização e do estabelecimento de elementos que compõem o crime. Mais do que isso, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. A partir do momento que nós temos um crime cometido no Brasil, inicialmente, e depois o desenvolvimento deste crime reverberará, desaguará na Argentina. Um crime de tráfico de drogas, por exemplo. O intercriminis teve início no Brasil e o resultado, o tráfico de drogas operou na Argentina. Pergunto a vocês, se nós pensarmos a partir do direito penal clássico, a competência para o julgamento deste crime será do Brasil. A lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, dispõe sobre o tráfico internacional de drogas. E a competência para o julgamento desta conduta delitiva é do Poder Judiciário Brasileiro. Mas quando nós pensamos nesta conduta, neste crime que transpõe a fronteira de dois ou mais países, nós estamos, neste caso, pensando ainda no direito penal clássico. E por que nós estamos ainda pensando no direito penal clássico? Por uma razão muito simples. Nós aplicaremos uma lei brasileira no que tange aos atos praticados no território brasileiro. O fato deste tráfico de drogas desaguar numa conduta internacional tem o condão somente de qualificar a sua pena. Tem o condão somente de aumentar a sua pena. Mas nós permanecemos restritos à jurisdição brasileira a partir do direito penal brasileiro. Acácio, neste caso que foi citado a você, não há a menor possibilidade do Judiciário Brasileiro e do Judiciário Argentino atuarem conjuntamente? E a resposta que eu lhes dou é uma resposta afirmativa. É possível que o Poder Judiciário Brasileiro e o Poder Judiciário Argentino atuem conjuntamente. Mas haverá uma cooperação entre o Poder Judiciário do Brasil e o Poder Judiciário da Argentina. Significa que as provas serão produzidas com a provável participação dos dois países. Mas nós teremos a aplicação da lei penal brasileira. Significa que, neste exemplo que lhes foi dado, nós aplicamos a lei brasileira a um crime que transponha a fronteira de dois ou mais países. E por que eu quero que vocês pensem sobre isso? Por uma razão muito simples, meus amigos. Há quem diga que este exemplo que eu dei a vocês corresponde ao conceito de direito penal internacional. Ou seja, nós temos a aplicação da lei brasileira a um crime que transponha a fronteira de dois ou mais países, territorialidade. Ou nós temos a aplicação da lei brasileira em relação a um crime que tenha sido cometido em outro país, em virtude das regras do artigo 7º do Código Penal, as regras de extraterritorialidade. Ou seja, existem mecanismos de atuação conjunta entre países, mas, muito mais do que uma atuação conjunta, há o auxílio de um país para que outro país aplique a sua lei penal ao caso concreto. Nós não temos, neste caso, a aplicação de uma lei penal comum, de uma lei penal que englobe os dois países. E por quê? Se nós pensarmos numa lei penal comum, numa lei penal que seja aplicada tanto no Brasil como na Argentina, nós superaríamos o conceito de direito penal clássico e passaríamos a um conceito de direito penal globalizado. Ou seja, há um único mecanismo jurídico penal que será aplicado a determinados crimes cometidos no Brasil, na Argentina, na Holanda, na Espanha e em qualquer outro país que seja signatário desta legislação. Vejam vocês que, neste caso, meus amigos, nós deixamos de lado todo aquele arcabouço jurídico que nós conhecemos e passamos a trabalhar a partir de regras comuns de direito penal, ou seja, o mesmo crime, o mesmo tipo penal no Brasil, corresponderá ao mesmo tipo penal na Argentina. Há quem diga que este é o direito internacional penal, ou seja, são mecanismos jurídicos penais que superam a soberania de cada um dos países, são mecanismos jurídico penais globalizados. Ou seja, nós temos a tutela de bens jurídicos universais, bens jurídicos, meus amigos, que serão tutelados da mesma forma e reverberarão na mesma sanção em lugares distintos do mundo, em diferentes culturas, em diferentes países. A partir daí, a partir de tudo isso que foi dito a vocês, nós temos essa discussão acerca do direito penal internacional e do direito internacional penal. Por direito penal internacional, diante de tudo o que foi dito, nós temos aquele direito penal clássico que, dadas as características do crime, envolverá a participação de dois ou mais países. É o caso da extradição, é o caso do emilate e é o caso de uma série de outros instrumentos a serem utilizados para a aplicação do direito penal ao caso concreto. Enquanto o direito internacional penal corresponde à existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de determinados mecanismos que vêm, que decorrem de tratados internacionais, onde o Brasil e todos os outros países que lhes sejam signatários abrem mão da sua soberania para que, a partir daí, sejam aplicadas estas regras comuns. Senhores, direito penal internacional e direito internacional penal. A fim de facilitar a compreensão de vocês, eu gostaria de dividir o conceito de crimes para que nós pudéssemos correlacioná-lo aos dois institutos por nós estudados. Primeiro, nós temos os crimes transnacionais e, segundo, nós temos os crimes internacionais. Crimes transnacionais são aqueles crimes que o seu desenvolvimento perpassa, transpõe a fronteira de dois ou mais países. No caso dos crimes internacionais, nós aplicaremos o direito penal de um dos países, onde houve o cometimento deste crime, com o auxílio dos demais países. Todos os exemplos que foram dados até aqui, tráfico de drogas internacional, criminalidade organizada que envolva a transposição da fronteira de dois países, de um dos países, lavagem de dinheiro, terrorismo e uma série de outros crimes classificados como transnacionais. E, em compensação, os crimes internacionais são aqueles crimes consagrados no Estatuto de Roma, que serão julgados exclusivamente pelo Tribunal Penal Internacional. Hoje, nós temos no Estatuto de Roma, e eles serão objeto da nossa análise, no momento oportuno, de forma aprofundada, quatro crimes tidos como internacionais. O crime de genocídio, que também é criminalizado no Brasil, o crime de agressão, o crime de guerra e os crimes contra a humanidade. São os quatro crimes tidos como internacionais. Reitero, direito penal internacional, crimes transnacionais. Direito internacional penal, crimes internacionais. Quando nós pensamos no direito internacional penal, nós deixamos, portanto, de lado aquela soberania de cada um dos países, para que sejam preservados direitos tidos como mais importantes, que sejam merecedores de uma tutela que supere esta soberania. Tudo bem, meus amigos? Eis, portanto, a distinção conceitual que nós temos acerca destes dois crimes. Nós vamos rapidamente à pergunta, que foi feita por um colega, para que possamos respondê-la. A distinção entre os termos direito internacional penal e direito penal internacional? Pois bem, a pergunta do colega vai ao encontro de tudo que foi tratado por nós até então. Aquela discussão, aquele conflito acerca do elemento direito penal internacional e do conceito direito internacional penal. E eu já disse vocês, inúmeras vezes, para que vocês fixassem bem a ideia, o direito penal internacional corresponde ao direito penal clássico, o direito penal de determinado país, acrescido de determinados instrumentos internacionais, para que este direito penal clássico possa ser aplicado. Ou seja, ele corresponde aos delitos transnacionais. Em oposição, nós temos o direito internacional penal, que corresponde àqueles mecanismos onde há a superação da soberania de cada um dos países. Então, nós temos a aplicação do direito penal de um Estado, ou de uma coletividade de Estados, que vai afetar outro Estado, que vai afetar uma outra coletividade de Estados. A partir desta divergência que nós temos, a partir de toda a discussão que nós tratamos até aqui, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Direito penal internacional e direito internacional penal. Se nós levássemos em consideração exclusivamente esta distinção, a nossa aula não desenvolveria, por uma razão muito simples. Nós estamos estudando o direito penal internacional, e não o direito internacional penal. Nós ficaríamos restritos aos elementos de uma única das esferas indicadas por mim. Diante disso, eu gostaria que vocês superassem essa discussão, que foi tratada à exaustão, e levassem em consideração o conceito do grande penalista internacional que nós temos hoje. Um professor alemão, o professor Caiambos, foi inclusive meu professor no mestrado, e ele é o autor da principal obra de direito penal internacional atualmente. Chama Manual de Direito Penal Internacional, parte geral. E o professor Caiambos diz que o direito penal internacional é o conjunto de todas as normas de direito internacional que estabelecem as consequências jurídico-penais. Reiterando, é o conjunto de todas as normas de direito internacional que estabelecem consequências jurídico-penais. O que o professor Caiambos faz, e eu acho extremamente importante que nós o façamos também? Nós juntamos os dois conceitos e levamos em consideração por direito penal internacional, tanto aquele relacionado aos crimes transnacionais, assim como aquele relacionado aos crimes internacionais. E a partir do momento que nós adotamos a teoria do professor Caiambos, que, reitero, é o principal autor em termos de direito penal internacional atualmente, nós passamos, a partir daí, a pensarmos nas bases desta disciplina. E por quê? Nós vivemos num mundo globalizado. Todos vocês sabem que nós vivemos num mundo globalizado. Hoje, não existem mais fronteiras econômicas, não existem mais fronteiras culturais, não existem mais fronteiras industriais, não existem sequer, já há uma discussão, fronteiras trabalhistas. Vocês já viram isso no direito internacional privado, e no direito do trabalho também, o professor discutindo o sujeito que presta trabalho aqui no Brasil, através da internet, em home office, para uma empresa que esteja nos Estados Unidos, qual é a legislação aplicável, e uma série de outras discussões. Há, portanto, enraizado o fenômeno da globalização. E esta globalização, por tudo que foi dito até aqui, exerce influência no direito penal. Hoje, a criminalidade é globalizada. Eu, recentemente, a título de exemplo, para que vocês saibam, eu estava numa delegacia acompanhando um cliente, a autoridade policial veio até mim, coçando a cabeça, o policial, o delegado, estava bastante tenso e falou, veja, doutor, eu gostaria da sua opinião. Eu estou lavrando um boletim de ocorrência, ou ao menos deveria lavrar o boletim de ocorrência, em virtude de um crime de sequestro, entre aspas, de toda a rede de informações de uma empresa. Eu confesso que eu não entendi ao certo a pergunta e disse ao delegado, explique, por favor, o que está acontecendo. E o delegado disse, o sujeito tem uma empresa, uma empresa de TI, e todas as informações, todo o fluxo de informações da sua empresa, estão alocados numa base de dados, nas nuvens. Um sujeito, que está em outro país, sequestrou esta base de dados, e está pedindo o valor do resgate, numa moeda virtual. Nós temos uma série de moedas virtuais, hoje, inclusive, desvinculadas de soberania, desvinculada de países. E o delegado, a partir daí, disse, doutor, primeiro, eu não sei qual crime eu devo capitular. Segundo, por não saber qual é o crime, eu não sei se eu posso sequer lavrar o boletim de ocorrência. E a partir daí, caso pense possível lavrar o boletim de ocorrência, de que forma eu vou apurar esta conduta? Vejam vocês, é um reflexo da globalização, e é um reflexo desta globalização, no direito penal internacional. A partir do momento que nós vivemos num mundo globalizado, nós temos, aos poucos, a influência de diversos aspectos de um país em outro país, principalmente, aspectos culturais. E a partir do momento em que há essa influência cultural, a partir do momento que um país e a sua cultura passam a influenciar outro país, nós passamos, e é natural que seja assim, a pensarmos da mesma forma. Um bem jurídico que é tutelado em determinado país, por conta da sua influência, passará a ser tutelado em outro país. Nós temos hoje, como exemplo, a discussão acerca dos crimes cibernéticos. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos isso no Brasil, mas por conta da expansão dos meios de informação, e por conta da influência do direito norte-americano, onde essa questão é bastante discutida, nós passamos a ter uma necessidade de criminalizarmos o direito cibernético. Mais do que isso, meus amigos, há na sociologia o conceito de sociedade de risco. Esta globalização reverberou numa sociedade de risco. Todos os benefícios trazidos pela globalização reverberaram na imposição de novos riscos. E, a partir do momento em que há a imposição de novos riscos, surge a necessidade, a partir de um pleito da própria população, de nós reprimirmos estes novos riscos. É o caso do terrorismo. Há, em todos os países, uma crescente discussão acerca da criminalização do terrorismo. A partir do momento em que há a criminalização do terrorismo nos Estados Unidos, por exemplo, o terrorismo é o tipo de delito que não tem fronteira, não fica retido, não fica adstrito à fronteira de um país. E ele passa a agir em outros países que não estão vinculados só àquele primeiro. Então, cito como exemplo a vocês, uma célula terrorista que queira praticar atos terroristas nos Estados Unidos. Não basta somente que eles tenham sujeitos aptos à prática do ato terrorista, é necessário que eles tenham dinheiro para custearem os atos terroristas. Esse dinheiro não está sediado nos Estados Unidos. Esse dinheiro está sediado no Brasil, num banco que fica na fronteira com o Paraguai. Vejam vocês, há a transposição dos dois países e há uma decorrência dessa sociedade globalizada e há uma decorrência de riscos que são inerentes a esta sociedade globalizada. A partir daí, senhores, surge a necessidade premente de nós tutelarmos todas estas condutas, de nós criminalizarmos todas estas condutas. E eu digo a vocês, nós temos, até aqui, todos nós tratamos disso, todos nós chegamos a um consenso que há um direito penal internacional, hoje a criminalidade não está mais restrita à fronteira de um país e todas as vezes que a criminalidade perpassa, supera, transpõe a fronteira de um país, esta não é uma criminalidade rasteira, é uma criminalidade organizada, é uma criminalidade preparada também para um mundo globalizado e preparada para superar todos os instrumentos existentes neste mundo globalizado. Há um consenso sobre isso. É importante também, já que nós combinamos no começo, nós estudarmos os aspectos teóricos e, principalmente, os aspectos históricos que nos trouxeram até este momento. Por quê? Não basta que se tenha a globalização e não basta que se tenha um direito penal globalizado. A sociedade evoluiu para chegar nesta era globalizada e o direito penal, que tem como finalidade precípua a manutenção da ordem social, acompanha este desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, o direito penal acompanha o desenvolvimento da criminalidade. De nada adianta, meus amigos, nós reprimirmos a criminalidade atual com mecanismos antigos, com mecanismos ultrapassados. E estes mecanismos de punição decorrem da evolução dos sistemas punitivos que nós tivemos. No início da sociedade, no início da nossa vida em sociedade, o mecanismo punitivo que nós tínhamos era pura e simplesmente a vingança. Eu cometia um crime contra determinada pessoa, como exemplo, eu tinha cometido um crime contra a vida desta pessoa. Caso ela viesse a óbito, os seus familiares vingariam esta pessoa. Ou, se ela não viesse a óbito, a própria pessoa praticaria o ato de vingança. Ou seja, primitivamente, o direito penal era estabelecido pelo olho por olho, dente por dente, já lá nas leis de Italião. O direito penal era estabelecido através da vingança privada. E vocês vão perceber o seguinte, por mais que nós tenhamos superados, e já há muitos séculos, este sistema punitivo, na prática, o direito penal do inimigo, que será estudado por nós no quinto bloco, é um pouco reflexo dessa vingança privada, por conta da era de extremos que nós vivemos. O segundo sistema punitivo que nós tivemos, já deixando para trás esse sistema da vingança, foi a modernidade jurídica. O que dizia a modernidade jurídica? O que dizia este segundo sistema jurídico que nós temos? Nós tivemos a modernidade jurídica já no Estado moderno, e a primeira característica da modernidade jurídica foi o estabelecimento do poder punitivo centralizado em uma única figura, que é o Estado. Então, na modernidade jurídica, o poder punitivo está centralizado no Estado. Só ele, Estado, poderá aplicar o direito penal, poderá aplicar o seu poder punitivo ao caso concreto. Muito se diz que nós deixamos de conviver na modernidade jurídica com a vingança e passamos a viver na modernidade jurídica com uma vingança estatal. Deixamos para trás a vingança privada e passamos a conviver com a vingança estatal. São duas as decorrências da centralização do poder punitivo no Estado. A primeira decorrência qual é? É uma decorrência natural. Só ele, Estado, poderá aplicar o direito penal ao caso concreto. E a segunda decorrência é só ele, Estado, poderá criar o direito penal. Então, nesta modernidade jurídica, uma segunda característica é o estabelecimento do princípio da legalidade. Ou seja, o direito penal, antes de ser aplicado pelo Estado, deve ser estabelecido pelo próprio Estado através de lei. O próprio Estado que vai aplicá-lo também vai criá-lo. Já há, neste sistema punitivo, e isso é muito nítido para todos vocês, uma certa segurança jurídica. Porque nós sabemos que só o Estado aplicará o direito penal ao caso concreto e só ele, Estado, criará este direito penal. O problema é o seguinte, historicamente, e todos nós já nos deparamos com esta situação, centralização de poder na mão de uma única pessoa é algo arriscado. por quê? Vejam o nazismo, que é um período turbulento, um período histórico da convivência humana. No nazismo, o poder era um poder legal, era um poder estabelecido em conformidade às regras vigentes à época. Ou seja, por maiores que fossem as atrocidades cometidas durante aquele período, elas estavam amparadas por lei e eram aplicadas pela autoridade constituída. Obviamente, essa modernidade jurídica foi sendo superada. O desenvolvimento da sociedade nos conduziu a uma próxima fase punitiva, a um novo sistema punitivo, que é o sistema jusnaturalista, que está relacionado ao Estado pré-moderno. Vejam vocês o seguinte, no sistema jusnaturalista, nós permanecemos centralizando o poder de aplicar o direito penal ao caso concreto e permanecemos centralizando o poder de produzir a lei na figura do Estado. Mas estes poderes passaram a ser pautados por um princípio maior que eles, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Significa que o Estado vai centralizar o direito de aplicar o direito penal ao caso concreto e o Estado centralizará também a possibilidade de produzir as leis que serão aplicadas ao caso concreto. Mas tudo isso, todas estas medidas estatais devem ser pautadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Todos, sem exceção, estudamos o princípio da dignidade da pessoa humana e sabemos que ele é um princípio nuclear do ordenamento jurídico brasileiro. Todo o nosso ordenamento jurídico circunda o princípio da dignidade da pessoa humana. E todas as normas penais, principalmente as normas penais e as normas processuais penais devem ser produzidas em conformidade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, nada, nada que vá reverberar em consequências tão gravosas como o direito penal pode ser produzido sem que se atente ao princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado permanece sendo o exclusivo titular do ius puniendi e da legalidade. Mas todas estas normas serão produzidas em conformidade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vamos, meus amigos, a nossa segunda pergunta que será feita pelos colegas que nos assistem. A evolução dos direitos humanos influenciou na formação do direito penal internacional? Perfeito, meus amigos. O que se pergunta é, a evolução dos direitos humanos influenciou na formação do direito penal internacional? E eu gostaria que vocês rememorassem o sistema punitivo jus naturalista que nós estudávamos até então, que tem o princípio da dignidade da pessoa humana como seu princípio nuclear? Este princípio da dignidade da pessoa humana, com a evolução da sociedade, foi criando, foi sendo necessário o aperfeiçoamento, o seu aperfeiçoamento. Ou seja, nós partimos do princípio nuclear da dignidade da pessoa humana e chegamos às três gerações dos direitos humanos. humanos. Uma primeira geração dos direitos humanos está relacionada aos direitos civis e políticos, aos direitos de liberdade. Uma segunda geração dos direitos humanos está relacionada aos direitos econômicos, sociais e culturais. Por quê? Não basta que se tenha liberdade sem que se tenha um mínimo existencial para uma vida digna. e por fim nós chegamos à terceira geração dos direitos humanos que é a geração relacionada à coletividade, aqueles direitos difusos que nós nos deparamos com eles atualmente. Estas três gerações dos direitos humanos relacionada à liberdade, à igualdade e à fraternidade, aqueles três preceitos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade que reverberaram nas três gerações dos direitos humanos, passaram a partir daí, junto com o princípio da dignidade da pessoa humana, a serem princípios, a serem mecanismos, a serem entidades necessariamente observadas pelo Estado. Já não basta que o Estado, vejam vocês, seja detentor exclusivo deste direito de punir. Já não basta, meus amigos, que o Estado preserve a legalidade para aplicação do direito penal ao caso concreto. Mais do que isso, é necessário a partir de agora, que na construção das normas penais e das normas processuais penais, sejam observadas as regras inerentes à dignidade da pessoa humana. Cito vários exemplos no artigo 5º da Constituição. Vejam vocês, em termos processuais penais, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio que trata das nulidades das provas tidas como ilícitas ou ilegítimas. Em termos de direito penal material, no mesmo artigo 5º, a vedação à pena de morte, a vedação às penas de caráter perpétuo, a vedação às penas degradantes, às penas cruéis, às penas de banimento, à previsão do princípio da individualização da pena, todos estes estão em conformidade à dignidade da pessoa humana. mesmo sendo a dignidade da pessoa humana extremamente importante, fez-se necessária com a evolução da sociedade a aplicação em termos de sistema punitivo das três gerações dos direitos humanos que foram citadas por nós. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a partir da construção, a partir do embasamento teórico dos direitos humanos, o professor Luiz Ferraioli, um professor italiano da Universidade de Roma Trena, Itália, construiu uma teoria chamada garantismo. O professor Luiz Ferraioli divide o garantismo em garantismo positivo e garantismo negativo. E dada a evolução dos sistemas punitivos e dada a circunstância dos sistemas punitivos caminharem para e passo com os direitos humanos, a teoria do professor Luiz Ferraioli, que é um professor de filosofia do direito, é muito associada ao direito penal. E uma teoria do professor Luiz Ferraioli é o embasamento teórico para o sistema punitivo atual. O sistema punitivo atual que nós temos é o constitucionalismo como novo paradigma do direito. As bases teóricas deste constitucionalismo são, em primeiro lugar, uma ruptura com o totalitarismo. Nós tínhamos até então um totalitarismo e há, neste momento, a ruptura com este totalitarismo. Em qual sentido, Acácio? No sentido de tudo que foi dito quando eu conceituei direito penal internacional. Eu disse a vocês que há o direito penal clássico restrito à fronteira de determinado país e nós temos, a partir do constitucionalismo, o rompimento. Nós deixamos de lado o totalitarismo relacionado àquela soberania e entendemos que a humanidade, que os seres humanos, apesar das fronteiras entre países, são todos destinatários dos mesmos direitos. ou pelo menos deveriam ser todos eles destinatários dos mesmos direitos. Então, nós devemos pelo menos preservar direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais e direitos difusos e coletivos. E aqui surge o grande ponto de interrogação. Na prática, ou melhor, na teoria, a construção do professor Luíde Ferraioli é excelente. O problema é a cultura, os aspectos internos de cada um dos países dificulta sobremaneira a aplicação desta teoria. Vejam vocês, nós temos países onde os direitos civis e políticos estão enraizados, há liberdade, em compensação não há igualdade, nós temos grandes diferenças econômicas, existem países que vivem sob um regime ditatorial, em compensação economicamente toda a população tem acesso a tudo. Ou seja, as diferenças geopolíticas, as diferenças econômicas, as diferenças culturais impedem que na prática se aplique este neoconstitucionalismo decorrente da teoria do professor Luíde Ferraioli. Apesar das dificuldades, é importante reiterar, há uma ruptura com o totalitarismo. Um segundo aspecto que se tem é a internacionalização do direito penal. O nosso direito penal, que é objeto deste nosso bate-papo hoje, é uma decorrência disso. No momento em que se estabelece um tribunal penal internacional, que tem como omissão julgar todos os crimes contra a humanidade, nós estamos deixando de lado os aspectos individuais de cada um dos países, entendendo que existem direitos que são maiores que a soberania de cada um dos países. Em terceiro lugar, há, como decorrência dessa internacionalização, a ruptura do monopólio da jurisdição estatal, tribunal penal internacional. Eu disse a vocês, vai julgar crimes praticados no Brasil, na Argentina, na Holanda, nos Estados Unidos não, porque vocês vão ver, os Estados Unidos não são signatários deste pacto, na Espanha, em Portugal, ou seja, deixa-se de lado a soberania judicial daquele país para nós aplicarmos, a partir daí, regras de uma jurisdição internacional. E, por fim, resta evidente a vocês que há, neste último sistema punitivo, uma ruptura, uma evidente ruptura com tudo que nós tínhamos até então. E por quê? Porque nós tínhamos um sistema punitivo pautado na centralização do Ius Puniendi e na centralização do poder de produzir as normas punitivas. A partir daí, não. Nós temos uma entidade que está acima dos países que ela centralizará este poder, ela terá o direito de produzir as normas a serem aplicadas ao caso concreto e ela, a pretexto de aplicar os direitos humanos ao caso concreto, e ela, a pretexto de, a partir daí, aplicar o que é mais importante para o desenvolvimento da sociedade, deixa de lado toda aquela construção teórica que nós tínhamos até então. Toda aquela construção relacionada à soberania, um país não influirá na soberania do outro e assim sucessivamente. Acácio, em termos práticos, em termos práticos, há um mecanismo apto a nós aplicarmos isso? Sim, é o Tribunal Penal Internacional. E sobre o Tribunal Penal Internacional, nós vamos à pergunta de um colega que foi feita na rua. Por favor. Eu queria saber se o Brasil aderiu ao Estatuto de Roma e se há alguma fundamentação jurídica. Sim, perfeitamente. como conclusão de tudo que foi dito a vocês, ou seja, a construção de um direito penal internacional a partir dessa discussão conceitual, se ele será aplicado só aos crimes transnacionais ou se será aplicado também aos crimes internacionais, passando pela discussão acerca da globalização e, consequentemente, da globalização do direito penal E, por fim, pensando na evolução dos sistemas punitivos que reverberaram neste constitucionalismo decorrente das teorias garantistas do professor Luíde Ferraioli à construção do Tribunal Penal Internacional, que leva em consideração a existência de determinados direitos que perpassam, que superam a soberania de cada um dos países. em relação ao Tribunal Penal Internacional, é importante que vocês saibam que ele foi estabelecido através do Estatuto de Roma e só estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional os países que tenham aderido à sua criação. E o Brasil, conforme a pergunta do colega, aderiu ao Tribunal Penal Internacional em virtude, em primeiro lugar, do disposto no artigo 5º parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, ou seja, há uma garantia fundamental disposta na Constituição indicando a aderência do Brasil a este Tribunal Penal Internacional e isto, em termos práticos, se deu através do Decreto 4388 de 25 de setembro de 2002, decreto este que impôs ao Brasil a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Meus amigos, foi um prazer estar ao lado de vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar